As condições, principalmente em Belém, é muito pecuária, é muito difícil. Só conduzir a moto aqui em Belém, tem muitos buracos, mal sinalizados ainda, e alguns pedestres também, não é culpa deles, talvez não tenha sinalização do nada. Estou na calçada, boto o pé na pista, e do nada nós temos que desviar do nada mesmo, as pessoas não vejam sinalizações. E principalmente os buracos nas ruas, tem alguns pedestres também mal educados, os motores de ônibus que não respeitam nós. Aí isso é muito, como é que se diz, é um trauma na pessoa, no condutor, principalmente o negócio de motorista de ônibus, a respeito do motoqueiro também, e carro particular. Do nada ele não joga sinalização, no jogo pista que vai pra direita ou esquerda, por passar por outra faixa da pista. É muito indisciplina também do condutor, principalmente de carro e ônibus. A solução eu acho que tem que sinalizar as ruas, tem que montar as faixas, ponto de ônibus também, não tem a parada adequada para as pessoas ficarem, não tem as coberturas das paradas de ônibus, e mal sinalizada. Tem muita coisa ainda para fazer aqui em Meleico, o prefeito nosso aí está muito devagar. Principalmente agora, carnaval fora de época aí, que já fizeram isso aí, dá um transtorno que só dá nas vias aí. Rapaz, as dificuldades são várias, né? Aqui na capital, por exemplo, a quantidade de pessoas na rua, a gente tem mais de final de semana, né? Essa área aqui da feira então, é muito preocupante, né? Há muito congestionamento a todo momento, né? Você vê que não tem ciclo abaixo, não tem estacionamento para os clientes, para as pessoas que vêm aqui na feira, estacionar seus veículos, aí você vê que é uma desorganização. Olha, em Belém, nunca é seguro, né? A gente sabe que aonde há trânsito, vários tipos de acidentes podem acontecer a qualquer momento, né? Tudo é atenção. Olha, é colocar, né? Tipo assim, ciclo abaixo, abaixo com o pedestre, a educação também para que os motoristas pudessem também, ter mais conhecimento de parar para o pedestre, ultrapassar, passar, né? E respeito, né? Eu acho que o respeito é acima de tudo, né? Tem pessoas que avançam o sinal, que não dão, como é que se diz, a mínima para o pedestre na hora de atravessar a estampa com as pressas do que no centro mesmo. Então, não tem como, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí